Tem um índice, o índice Quest, que aponta quem são os pré-candidatos mais populares nas redes sociais. E Bolsonaro registrou o melhor desempenho nas redes sociais entre os pré-candidatos no último mês, segundo esse índice de popularidade digital, que é calculado diariamente por essa empresa de consultoria e pesquisa, a Quest. O Bolsonaro liderou o ranking na maior parte do período analisado, de 18 de maio a 12 de junho. Lula registrou índices próximos e chegou a ultrapassar em alguns momentos, inclusive. Mas, nos últimos dias caiu, Lula foi caindo, caindo, e Bolsonaro subiu e Ciro Gomes também registraram crescimento na popularidade. E a gente está aqui com o índice, coloca na tela aqui para mim esse indicador, cadê aqui o índice? Vamos ver se ele consegue abrir, não, aqui. Ah, eu pensei que estava aqui o índice, não está, desculpa. Ah, está aqui, achei. Eu passei tão rápido que não vi. A gente está vendo aí o índice de popularidade dos candidatos. Ah, aqui está mostrando o Simone Tebet, o Luciano Bivar, o André Janones, o Pablo, sobre a popularidade deles em relação... Aqui está do Bolsonaro, aqui, ó. Bolsonaro em azul, Lula em laranja e Ciro em roxo. Aí a gente vê o gráfico de 18 de maio a 12 de junho. Quem se junta a nós agora é Marilis Pereira Jorge, nossa comentarista aqui também de quarta-feira, para falar sobre redes sociais e a popularidade dos pré-candidatos. Olá, Marilis, boa tarde. Oi, Fabíola, oi, Mandelaine, tudo bem? Tudo. Vamos que vamos. Olha, uma tritela só de mulheres, gostei. Está legal. Eu estava querendo isso já faz tempo, hein, Fabíola? Eu estava. Um encher de mulheres aqui nesses quadradinhos. É, estamos aqui para isso. Ó, Marilis, o seguinte, queria entender. Por que Lula caiu, Bolsonaro subiu e Ciro também? Como é que você vê, nesse momento, a atuação dos pré-candidatos nas redes sociais? Olha, eu queria só voltar um pouquinho lá em 2018, porque em 2018 poucos foram os candidatos que entenderam exatamente como é que as redes sociais iam ter um papel. Qual seria o papel das redes sociais lá em 2018? Acho que Bolsonaro e o bolsonarismo usou muito bem essa ferramenta lá atrás. Não sei se vocês vão se lembrar, mas antes, por exemplo, de começar a campanha de verdade, as pessoas estavam com uma expectativa muito grande que a popularidade, os índices aí de apoio dos candidatos aumentassem a partir do momento que os programas de TV entrassem no ar. Mas a gente já viu o que aconteceu com o Geraldo Alckmin, que tinha um tempão na TV, e continuou patinando e ficou, enfim, lá por volta dos 2, 3%. Nessa eleição, eu imagino que todos os candidatos já tenham entendido a importância das redes sociais nessas eleições. Mas eu acho que tem um outro desafio agora, é como usar isso. O bolsonarismo usou muito para espalhar fake news, com discurso de ódio. A gente viu muito ataque, muito discurso antipetista. Mas eu tenho a impressão, Fabíola, que essa estratégia do bolsonarismo tem um teto. Ele vai continuar falando para esses eleitores, para essa base que é mais radicalizada, mas ele tem também que ter um discurso para outros eleitores, se ele quiser ganhar essa eleição. Então, a gente vê já, acho que já até conversei com você aqui, sobre alguns tweets, uma postura até diferente do Bolsonaro nas redes sociais, meio que bancando aquele tiozão do Zap, gente boa, tentando falar a língua das redes sociais. Eu não vejo isso ainda com os outros candidatos. Eu acho que é um desafio muito grande para a Lula, para a Ciro, para quem quer que seja. Esse levantamento aí que a Quest trouxe, mostra, por exemplo, a Simone Tebbit, que está se colocando aí com uma possível terceira via, é praticamente passando batido nesse levantamento. Ou seja, ela não tem uma presença nas redes sociais, que é, sim, uma ferramenta muito importante nessa eleição. Sobre isso que você perguntou, eu acho que tem muito a ver com... O próprio levantamento da Quest sinaliza, né? O Lula ficou doente, teve Covid, mas a época do casamento dele também acabou, ele tendo bastante projeção, as pessoas gostam disso mesmo, quem não gosta do Lula acaba acompanhando isso. O Bolsonaro agora com essa motossiata e a visita dele aos Estados Unidos, a participação dele na Copa das Américas, a reunião com o Biden, traz mais projeção, porque, de novo, não só a base dele acompanha, mas, enfim, todos os eleitores que têm uma presença ali nas redes.